Pacientes pós-Covid-19 estão sendo acompanhados pelo programa Melhor em Casa do Governo Federal em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde para amenizar sequelas da doença. São 26 pacientes como eletricista Agenor Nazaré de 60 anos que recebem acompanhamento de uma equipe multidisciplinar em casa. O programa Melhor em Casa oferece serviços de fisioterapia respiratória, adaptação do paciente à ventilação mecânica e à oxigenoterapia, drenagem postural, higiene brônquica, caminhadas e orientação de assistentes sociais. Os pacientes são encaminhados pelas unidades de saúde, hospitais e prontos-socorros do Estado. A coordenadora do programa no Amazonas, Semira Torres, explica o objetivo da parceria. Mais informações sobre o programa podem ser obtidas pelo e-mail melhoremcasa.am.gov.br ou pelo telefone 984-16-5695. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.